Tô com frio. Olha isso, gente. Menininha, por que você não trouxe nenhum casaco? Porque minha mãe não tem condição de comprar. Ainda é pobre. Não tem condições mesmo, hein? Todo mundo hoje em dia tem um casaco. Menininha, tudo bem. Pode ficar com o meu. Eu tenho muitos lá em casa. Obrigada, Jéssica. De nada, Manu. Jéssica, você tá louca de emprestar o seu casaco caríssimo, de marca, pra essa pobre? Parabéns pela sua atitude, Jéssica. Muito bem. Obrigada, professora. Bonan, vocês duas meninas, estou decepcionada com a atitude de vocês. Se ela não tem casaco, é porque ela não tem condições. E vocês não têm que ficar criticando por isso. É verdade, professora. Manu, você me desculpa? Sim. Você teve me desculpa, Manu? Sim. Isso mesmo, minha mãe. Parabéns.